A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto se prende seu cabelo e suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorar, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí, o nosso compromisso é de ficante É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto se prende seu cabelo e suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorar, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí, o nosso compromisso é de ficante É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar Enquanto se prende seu cabelo e suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorar, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí, o nosso compromisso é de ficante É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado É muito casal, fingindo que não se ama, é muito sondeiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homocídio desapegado O homocídio desapego O homocídio desapego O homocídio desapego Corração Os panos Gostou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te abraçar, minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar essa moça da vó Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma soube Nesse mundo, menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na fala O único é sucesso! Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma soube Nesse mundo, menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a doidão Você quer dançar comigo, vou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na fala O cubineirão Porração, os bandos Porração, os bandos Fui amar que não te vi Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sei ter com quem dormir Manda mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva? Hoje já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal E cachaça, o quê? E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim Fui amar que não te vi Agora estou mal, eu tô mal, eu tô mal Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manda mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva? Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim É pra se apaixonar, bebê E todo mundo tá a escopiar E a gente se conta e se crê Só porque eu tô te encarando Só porque você me cansa em jeito E se alguém perguntar Eu nego a terra, morte É pra não dar razão Se é escondido que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Porração 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 Só porque você me cansa em jeito E se alguém E se alguém perguntar E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido E fica comigo Porra são os mano O original Me dá um tempo pra pensar Eu vi que há coragem pra me arriscar Por favor, entenda que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outra pessoa fizer o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar, sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Porra são os mano O original Me dá um tempo pra pensar Eu vi que há coragem pra me arriscar Por favor, entenda que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outra pessoa fizer o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que ir embora Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me envolher Outra pessoa fizer o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar, sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, sofrer Porração, mano O original Porração, mano Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com o peito de uma sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensei que eu não vi você passar Num abraço vermelho a tatuagem eu vi de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com o peito de uma sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensei que eu não vi você passar Num abraço vermelho a tatuagem eu vi de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com o peito de uma sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são mais de onze Eu sei que eu não vi você passar Num abraço vermelho a tatuagem eu vi de longe E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e eu com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde você marca pele mototaxista E Letícia, Letícia Eu só saio do mar com você e com a polícia E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dabicudo e rapariga, fumaciga, rondota Essa multa é muita mesmo, mastiga, brilha com mel Bota, bota pra escaparra dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dabicudo e rapariga, fumaciga, rondota Essa multa é muita mesmo, mastiga, brilha com mel Bota, bota pra escaparra dentro do motel Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E já que tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Eita, porra são gostosos, meninos Porra são os manos E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dabicudo e rapariga, fumaciga, rondota Essa multa é muita mesmo, mastiga, brilha com mel Bota, bota pra escaparra dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi, clube, rapariga, fumaça, cigarro, contra Essa multa é muita mesmo, mas de cabelo é com mel Bota, bota pra ele, tá parrando, é todo mundo É o sexto, sexto, quê? E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, quê? E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi, clube, rapariga, fumaça, cigarro, contra Essa multa é muita mesmo, mas de cabelo é com mel Bota, bota pra ele, tá parrando, é todo mundo E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi, clube, rapariga, fumaça, cigarro, contra Essa multa é muita mesmo, mas de cabelo é com mel Bota, bota pra ele, tá parrando dentro do montel Sextou, sextou, quê? E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai aceitar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dabicube, rapariga, fumaciga, bom contra Essa multa é multa mesmo, martiga, abelha com mel Bota o potão, é escaparra dentro do mal E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dabicube, rapariga, fumaciga, bom contra Essa multa é multa mesmo, martiga, abelha com mel Bota o potão, é escaparra dentro do mal Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai aceitar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai aceitar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai aceitar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai aceitar mais uma vez Todo mundo daça, todo mundo daça, balança, balança, balança O Rosão, os mandos! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só o azulinho, eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tu precisamos de seu amor E por quê? Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Manda, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só o azulinho, eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tu precisamos de seu amor E por quê? Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Porração, os manos Porração, os manos Pode balançar Já tem uma semana que eu tô livre de você E tinha olhado em suas histórias Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer On love, love com você On love, love com você Eu já te superei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não mata a mensagem Outra vez Se não recairei Todo mundo dança Todo mundo dança Balança, 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 balança Já tem uma semana Já tem uma semana que eu tô livre de você E tinha olhado em suas histórias E tinha olhado em suas histórias Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer De coxinha, sem roupa e fazer On love, love com você On love, love com você Eu já te superei E certeza eu superei Como é que é? Mas não mata a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não mata a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei E certeza eu superei E morra Mas não mata a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não mata a mensagem Outra vez Se não recairei É a pegada É a batida do swing Porração Porra os bandos Mas não mata a mensagem O louco tô com nojo da plancha Que não quer nem me ver de graça Não diga eu não voto nem a pau Que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria te dizer mas não consigo É só tu me ligar A perna vinga bamba Até a saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Ô louco, eu tô com nojo da tranca E não quero nem te ver de graça Não digo eu não voto nem a par E tudo vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria te dizer, mas não consigo É só tu me ligar, a perna fica borra Mas deu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Ô louco, eu tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Não digo eu não voto nem a par E tudo vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria te dizer, mas não consigo É só tu me ligar, a perna fica borra Mas deu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar E eu vou correndo de encontrar E eu vou correndo de encontrar